Olha, gente, vou mostrar aqui pra vocês o fogão. Rubizinha tá ali, né, Rubi? De modelo. Ó, eu tô mostrando aqui pra vocês na sala porque como hoje o técnico da Brastemp vem fazer a instalação, na verdade vem fazer a conversão, porque aqui em casa é apartamento, né, então vai mudar aqui pra opção de gás encanado. Aí eu vim mostrar pra vocês os detalhes na lateral, porque eu não vou conseguir demonstrar depois que eu estiver colocado no lugar, tá? Aqui eu não tirei o plástico ainda, mas ele é um metal, metal preto. Assim, igualzinho esse aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Foca, ó, tá vendo? Aqui, ó, já é um aço escovado preto. Esse aqui também eu vou deixar pra tirar quando for instalar ele lá na cozinha. Aqui tem um plástico azul, mas eu vou tirar depois, ó, porque esse aqui fica muito feio, né, gente? Hoje é dia 21 de outubro e o técnico vai vir aqui mais tarde pra fazer a instalação. Então eu não sei quando esse vídeo vai ao canal, mas já tô mostrando pra vocês aqui o detalhe. O forno também gostei bastante, bem espaçoso, bem diferente do que eu tenho atualmente. Dá pra fazer muitas receitas aqui pro canal. Esse vidro também dá pra soltar, pra fazer a limpeza dele. Gostei bastante, gente. Então, aguardem o vídeo pra sair no canal. Vocês vão ver que eu vou postar todos os detalhes pra vocês. Fazer bolo no forno pra vocês verem como funciona. Fazer uso do gás aqui também, das bocas, né? Mostrar todos os detalhes pra vocês, tá bom? Então aguardem essa resenha. Tchau. 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 Obrigado.